Duas pessoas foram mortas pela polícia no Burundi durante confrontos entre as forças de segurança e manifestantes. Os protestos começaram depois que o atual presidente Pierre Curunziza anunciou que vai se candidatar à reeleição para o terceiro mandato consecutivo. Um opositor afirmou que o protesto seguia de forma pacífica quando os policiais atiraram contra os manifestantes. A imprensa local informou que os confrontos deixaram vários feridos em toda a cidade, incluindo policiais atingidos por pedras lançadas pelos ativistas. A oposição considerou a candidatura de Curunziza inconstitucional e convocou os protestos, apesar da proibição imposta no país.